Música Meu nome é Diego, sou professor das coisas do Brasil na Universidade Brown, conhecido aqui no Brasil como Timmy e sou autor de vários livros sobre a homosexualidade no Brasil, escrevi artigos sobre a homofobia da esquerda brasileira dos anos da ditadura, foi fundador do grupo de Somos, entre outros companheiros e companheiras que estão aqui presentes e são atentes em 78, e foi também dirigente, fundou e dirigente da facção sexual do Convergente Socialista que foi o primeiro grupo de gays e lésbicos do partido político na América Latina Atualmente estou terminando uma biografia sobre Eric Daniel, um guerrilheiro que militou com Dilma Rousseff na luta armada nos anos 60, 70 e depois foi ativista pela defesa dos portadores de Harvey Eyes quando ele voltou do exílio nos anos 80 ele foi uma pessoa muito importante porque ele cobrou uma briga com a esquerda exilada em Paris em 78 justamente quando nós aqui no Brasil estávamos fazendo essa mesma diálogo cobrança da esquerda ainda infelizmente homofóbica daquela época Bom, a ideia dessa atividade hoje surgiu de uma conversa que eu tinha com a Comissão Nacional da Verdade em Brasília, um ano passado eu estava ajudando o grupo de trabalho de Paulo Sérgio Pinheiro consegui documentos nos arquivos norte-americanos e fui convidado à Brasília para conversar sobre esse assunto num jantar informal com Paulo Sérgio Pinheiro, com a Rosa Cardoso e Maria Rita Kel membros da Comissão Nacional da Verdade a Rosa Cardoso me perguntou o que eu esperava da Comissão Respondendo à pergunta da Rosa, expliquei que eu conheci muitos expressos políticos que foram brutalmente torturados por agentes do Estado durante a ditadura entre eles um grande colega, amigo, companheiro, animal do Padilha que militou nos Estados Unidos contra a ditadura militar e temos que lembrar achava que as atividades mais importantes da Comissão era de criar uma nova situação política através do relatório final para que o Supremo Tribunal Federal poderia modificar a sua posição sobre a lei de amnistia e sabemos que eles ratificaram a lei em 2010 temos que relembrar que pessoas como Herbert Daniel da luta armada não estavam incluídas na lei de amnistia em 69 porque ele tinha participado em dois sequestros de embaixadores para liberar 110 companheiras e companheiros que foram presos e brutalmente torturados ele não foi amnistiado mas as pessoas que torturaram os seus amigas e seus amigos foram amnistiados falei para a Rosa e aos outros membros da Comissão que vão lutar aqui no Brasil e fora até a justiça e os agentes do Estado que participaram nessas barbaridades são condenados por ter cometido graves violações de direitos humanos depois falei aos membros da Comissão que eu achava importante abrir muito mais o conceito da ditadura que dominava o país durante 21 anos as vítimas do regime militar não eram somente os militantes da esquerda que levantaram armas ou que resistiram em organizar atividades contra o regime o estado de exceção que foi instalado ilegalmente em 64 afetou toda a sociedade brasileira argumentei que em 68 quando Costa e Silva recretou AI-5 estavam acontecendo transformações muito importantes na sociedade brasileira novos movimentos e novas ideias estavam circulando no país e internacionalmente sobre a luta contra a opressão da mulher o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos teve um impacto internacional na consciência negra, incluindo no Brasil e como vocês devem saber muito bem, surgiu em 69 um forte movimento de gays e lésbicas nos Estados Unidos e na Europa e na América Latina em Puerto Rico, México e Argentina reivindicando o pleito de direitos democráticos e sociais a repressão, a tortura e o medo que encobriu o Brasil em 69 eliminou as possibilidades de formação de um movimento LGBT neste país propus um trabalho sobre a opressão e resistência de lésbicos, gays e travestis durante o período da ditadura e a minha proposta foi imediatamente apoiada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Cardoso e Maria Rita Kel e quero muito agradecer ao Paulo Sérgio pelo seu apoio, pela sua solidariedade que tem uma trajetória de 30 anos na luta pela defesa da pessoa de LGBT para avançar nessa ideia, chamei um grande amigo e companheiro Renan Quinalha que trabalha na Comissão Estadual de Verdade para me ajudar organizamos uma audiência da Comissão Estadual da Assembleia Legislativa com a participação de Adriano Diogo, Maria Amélia Teles e Marissa Fernandes essa grande pioneira do movimento lésbico feminista no Brasil que eu tenho honra enorme de conhecer desde 79 Renan e eu também chamam Marissa e seis outros escritores acadêmicos e ativistas para colaborar na produção de um livro com título provisório Ditadura e Homossexualidade, Repressão, Resistência e Abuso da Verdade e será publicado por uma editora acadêmica de prestígio e lançado no dia 27 de novembro este ano aqui em São Paulo também vamos produzir um documento para entregar a Comissão Nacional de Verdade como parte da inauguração do seu relatório final Bom, para finalizar, quero fazer três comentários curtos antes de passar a palavra aos outros participantes da mesa Esta atividade da nossa iniciativa e com uma recepção calorosa e imediata do meu grande amigo Paulo Sérgio Pinheiro é apenas uma iniciativa da busca da verdade sobre a conversão aos homossexuais durante a ditadura Era impossível convidar todos os ativistas que participaram na resistência LGBT às medidas autoritárias da ditadura militar Esta atividade foi organizada pelo grupo de trabalho Ditadura e Homossexualidade com a participação de Renan, de Rafael, de Marissa, de Rita e Caê e outras pessoas que não podiam estar aqui hoje que vão participar do nosso livro e vão ajudar na edição do relatório que vamos entregar ao Comissão Nacional da Verdade E eu espero que outras pessoas que a gente não podia convidar para essa atividade ou que eles tinham outras atividades para entregar outros materiais para a Comissão Nacional da Verdade para engrossar esse nosso movimento e que estamos iniciando aqui nesse momento histórico, na história do Brasil Segundo, nunca escondi a minha simpatia pela esquerda apesar de fortes críticas que tenho e faço às práticas, às ideias e aos comportamentos homofóbicos dentro das esquerdas Tenho um orgulho enorme de ter participado no 1º de maio de 1980 lançando uma ideia inédita, inconcebível naquele momento, sobre a necessidade de confrontar e dialogar com o movimento sindical as esquerdas e as forças progressistas do país Confesso que foi eu que comprei o pano e fiz as faixas na série da Comunidade Socialista sempre com medo de entrar de letras de colocar alguma coisa mal escrita você pisa, não dá para corrigir foi na Dupáquia de Dom Pedro e eu insisti em pintar contra a discriminação do A, trabalhador A antes de existir a VOLBA e a consciência mais ampla sobre a questão da relação entre linguagem e conversão porque eu me descobri como feminista antes de aceitar a minha homosexualidade o feminismo dentro do movimento LGBT foi muito importante fizemos uma atividade importantíssima em 1980 e hoje estamos fazendo algo tão importante se não mais importante critico o comportamento das esquerdas brasileiras mas temos que ser conscientes que nós transformamos a sua perspectiva é importante lembrar que na Constituinte de 88 a bancada das esquerdas ou das esquerdas apoiou totalmente a proposta introduzida e defendida por um genuíno para incluir um item contra a discriminação por orientação sexual na Constituição todas as esquerdas sem exceção e 25% dos membros da Constituinte apoiaram esta proposta o nosso trabalho hoje vai no sentido das tarefas da Comissão Nacional da Verdade ou seja de enfocar na ditadura militar e seus agentes seja a censura ou Itamaraty que expulsou homossexuais após AI-5 ou o delegado José Wilson Piquet em São Paulo isso é uma imagem em frente do Teatro Municipal no Oitento quando fizemos um ato público e Darcy Pantel está lendo um manifesto à população denunciando a repressão policial devemos lutar contra qualquer setor da sociedade que ainda mantém uma ideologia homofóbica mas hoje a nossa tarefa é entender e denunciar como o Estado brasileiro e os seus agentes reprimiram censuraram e criaram um clima de terror neste país eu quero mandar um grande abraço a todos e todo mundo que esteja aqui conosco hoje meus companheiros da Convergência Socialista da facção homossexual do Grupo Somos as pessoas que não estão aqui presentes como o Eduardo Torreiro que foi um grande inteligente do movimento nos anos 80 e as novas gerações de militantes com novas ideias e novos piques novos rumos que estamos aqui todos unidos seguindo o nosso trabalho a luta continua muito obrigado